Na veira de cavalo, caminhonete e sono que tá Eu adoro Eu me adio cavadinho, ouvi vela de pinho A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Ô gente, seguinte O Elyton tem um patinete elétrico E eu nunca tinha andado num patinete elétrico Aí agora, hoje no caso, andei pela primeira vez Música Vai, sem olhar Sem olhar Aqui ó, pá, Ronaldinho É que eu não sei colher na sua motora pra chutar e olhar pro lado Vai logo Foi um golaço Música Espetacular o sorriso Dessa princesa É de impressionar Quando arrasta ela pra treta Não chama as amiga Só ela dá conta Pra três ela aceita Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans Que desafia, só vinha Música Não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer Eu não quero mais você Tira uma moto no seu nome Única garota que eu amei Tinha peito médio e bunda grande Mas ela caiu fora Vou fazer o que? Próxima Ela sentava bem demais Pra fazer o que? Próxima Tomara que essa seja igual a Marquezine Não era Única garota que eu amei Tinha peito médio e bunda grande Mas ela caiu fora Vou fazer o que? Próxima Ela sentava bem demais Pra fazer o que? Próxima Tomara que essa seja igual a Marquezine Não era